Galera, hoje nesse novo vídeo estou com o Sefit Strada 2021, hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês de como desmontar essa moldura em volta dessa multimídia original, vou fazer a instalação de um conversor RSA e na oportunidade vou logo mostrar pra vocês de como desmontar então essa moldura em volta da multimídia. Então galera, hoje estou com essa Sefit Strada 2021, vou desmontar então essa moldura em volta dessa multimídia pra instalar um conversor RSA, então pra quem tem medo ou tem dúvida de como tirar essa moldura, vou mostrar pra vocês que é muito fácil remover essa moldura pra ter acesso a fiação que fica aqui atrás dessa multimídia. Antes de continuar o vídeo, vou pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva e também deixe aquele like no finalzinho do vídeo. Pra tirar essa moldura então é bem fácil, podemos apenas com a mão mesmo, não precisar de espátula, a gente vai puxando aqui na lateral, a gente vai puxando com cuidado, tem bastantes presilhas. Na verdade é que hoje eu soltei o aparelho que antes, mas vamos com vocês então ao procedimento que é bem fácil mesmo, né? Vamos estar puxando a moldura aqui em volta, totalmente por presilha, não precisamos ter medo de quebrar ela, que ela sai bem durinha mesmo, mas tem umas bastante presilhas nela. E aqui atrás a gente tem quatro parafusos, então Torx T20, que a gente vai utilizar aqui, ponta T20. São esses parafusos aqui, já tirei os outros, né? Mas é parafuso Torx T20. Vamos então retirar esses quatro parafusos que ficam em volta dessa multimídia original, pra então ter acesso à fiação que fica aqui atrás da multimídia, então pra fazer a instalação de conversor RSA que eu vou fazer aqui. Aqui a gente tem então os conectores, infelizmente a multimídia original não tem saída RSA, mas a gente pode fazer a instalação do conversor nesse conector verde aí, que a gente tem a limitação e também as duas saídas logo na parte de cima. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo rápido de hoje, você que não é inscrito no canal, peça que se inscreva e também deixe aquele like.